E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez mais um vídeo de League of Legends de suporte. Hoje eu vou jogar de Zeraf, Zeraf suporte, sim. Eu vim na coisa lá na Superliga e eu decidi tentar porque até eu joguei uma partida com ele, joguei bem até, mas a gente acabou perdendo. Eu gravei, mas a partida ficou meio nhen, tá ligado? Eu tava muito focado no jogo e acabou que eu não falei tanto com vocês e tal. Fiquei meio assim, será que eu não posso ou não posso? Enfim. Vou jogar com ele agora. Tem uma Zoe lá, tem um Lee Sin, tem uma Renga, tem uma Venn. Então, exaustão. Queria muito jogar de Zoe, tenho jogado bastante com ela, tenho ganhado inclusive partidos com ela, ganhado partidos ranqueados com ela. Aquele vídeo que eu postei foi uma das primeiras partidas que eu joguei, foi minha terceira partida jogando com ela, só que agora eu já tenho uma noção muito melhor do campeão, então em breve eu devo trazer outro vídeo dela pra vocês. Tranquilão? Então, vamos lá. Não esquece de passar no Kabum. Kabum tá tendo sempre uma promoção maneira, se usar o código Zemerson você ganha desconto, se usar o código Zemerson Hard, desconto também pra hardware, beleza? Só não funciona pra placa de vídeo, pra processador. O restante funciona normal. Não esquece de passar no link da Nefos também, caso você queira ter um telefone desses, igual o meu, show de tetinhos. Tem uma configuração muito boa e tá num preço bem bacana. Na Black Friday, inclusive, ele tava, sei lá, esse meu aqui, que é o top de linha, tava com 30% de desconto, mais os 20% de desconto do meu link. 50% de desconto, se eu comprava um desse aqui igual o meu, que vale 1.100, né, geralmente com desconto fica 900, 900 e pouquinho, 800 e pouquinho, tava 500 reais, tá ligado? E o mais barato, né, deles, que é o Lite, ele tava 340 e pouco, 360, eu acho que não sei. Nessa faixa aí, entre 340 e 360, então corre lá, não sei se o link ainda vai estar funcionando, se tiver, já clica aqui, vê se você consegue pegar esse desconto ainda, beleza? É, o que eu queria falar com vocês, mas eu acho que era só isso mesmo, eu tô fazendo live todo dia na Twitch, twitch.tv barra Zé Emerson, corre lá e dá follow, que eu tô sempre, quando eu tiver online, você vai receber lá. Caso você não esteja recebendo os vídeos aqui no YouTube, eu também vou começar a fazer postagem de vídeo lá, tá ligado? Então, sei lá, onde ficar melhor pra você assistir, fica show de tetinhos. Tranquilão, deixa pra partida logo, já falei um monte de coisa, não se esquece de se inscrever, de dar like e é isso aí, deixa aí pra partida depois a gente vê. Show de bolinhas, vamo embora, já vamo começar aqui a parada, opa, esse aqui é errado, item errado, não, não, é isso aqui, vamo embora, 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 vamo embora. Começar já com Ever, quero não saber, começar com Stone. Vamo invadir todos os inimigos! Não, 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 não. Ah xzalzinho, aí troletou. Aí o toroletou Olha aí, galera Vou dar um ataque básico, não? Eu sigo o caminho Ao poder Olha só um bando ali na coisa Será que ele vende, não? Ok, não deu em nada Vamos lá, o primeiro skill que eu vou upar vai ser o E A gente vai maximizar o Q mais o E Show de bolas, talvez eu maximize o E Por questão de você Não, não precisa não É mais por diminuir o cooldown mesmo Mas quanto mais distante tu é Mais o tempo estonado, né? Então posso dar mais um daqui assim E aí o minion vai ficar dois segundos ali Sem bater no meu amiguinho Shinzau Tranquilão A gente vai upar o Q depois do E Pra poder a gente ter esse... Como é que eu posso dizer? Esse... Esse poke, né, velho? Que a gente consegue dar bastante dano E... Cadê boa? Cadê boa? É muito bom Caraca, a fastividade já foi do Rengar Meu Deus do céu Ah, ele tá licendiado, velho Sei lá, hein, melhor você farmar Nossa, eu achei que o range disso aqui era menor Mas não, é até que não é Opa, não é só incendiar, é só sair Gastei meu exaustio que eu achei que a AMF fosse vinha atrás Mas não veio não Gastei meu exaustio, deixa eu dar um ataque de base Nunca se ajude Espera um pouquinho de base Gastei? Gastei meu exaustio Gastei meu exaustio Vem né Gastei meu exaustio Descura e flash Não, a torre. Nice! Show de bola, deu bom. Quem quer o jungler ali sim, tem que tomar muito cuidado agora. Dropou um oscuro, uns flash aí, mas tamo bem. Ok, eu peguei duas skills, vai ser muito bom pra mim. A Zoe é bom que é um campeão fácil de você gankar, né velho? Um campeão sem mobility. Por mais que ela seja um campeão forte. Se campar, acabou, velho. Eu serei sua perdição. Que doente, velho. Deixa eu tirar o arde que eles botaram aqui. Não colocaram o arde. Quebrei a cara. Vamos lá, hein. Vou dar um ataque básico. Caraca, outra dessas eu me lasco, hein. Posso tomar outro Qzinho desse não. Se bem que a MF também descascou o maluco ali, hein. Deixa eu tirar o arde. Ah! 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 Aí tinha o W ainda, velho Tava sem flash, sem exalt Ai Deu muito certo não, velho Eu poderia ter saído, na real Eu joguei mal Porque, tipo, se eu tivesse só, sei lá, deixado Pra lá, tá ligado? Eu acho que ela usou purificar ainda Caraca, se eu tivesse flash, eu matava muito aqueles Eee, meu amigo, tá difícil, hein Vamos parar de morrer ainda, moral Mas são distrações maravilhosas Deu bom, consegui pegar outro aqui Sei lá, se eu ficar forte, até dá pra segurar Mas é, tipo, eu tenho que ficar muito forte, tá ligado O maliado foi eliminado O maliado foi eliminado O maliado foi eliminado E vai que eu dou de caracolinho ali, não vai dar muito dano Mandei pra cá chegar bem essa torre, dá até pra levar ela Tio de bola, tamo bem Caracolinho Renga fazendo... Aí, boa Eu vou fazer isso aqui velho, não vou fazer a... A pedra não, a pedra tipo o olho dos observadores Meu Deus, a minha sobe? Aí não, aí não Aí não, aí a gente entrega a vantagem, pô Eu vejo as forças que unem o universo Não tô com Exaust, mas a gente consegue matar ele tranquilo, eu acho Os segredos da magia são somente meus Matar os cachorros Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Tá, tchau Tá, tchau Beleza Ai, se tivesse um pouquinho de mana, dava pra ter matado ele também. Ah, ótimo. Ainda peguei assim. Não sei se eu quero ficar nesse ranga não, velho. Ele vai vir de ult. Ele pulou até, veio até do mato pra cá, tá ligado? Queria fechar a penetração, velho, mas vou começar a fazer logo o zonion. Vou fazer isso aqui, porque o ranga pode dar um start em mim e eu tenho que dar o bait nele. Ah, vou trocar isso aqui. Tô de bola. Tem que tomar cuidado com isso, velho. É uma ranga. É um rengoso bolado demais. Mostrarei o poder verdadeiro. Descer água e vida. Caraca, ninguém subiu, né, velho. Ah, incendiarzinho desgraçado. Desgraçado. Cara, ele vai explodir qualquer um ali, vai ter que fazer armadura. O infinito. O infinito. Dá pra pegar aqui no livro, acho. Vem, 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 vem. Eu mostrarei o que eu estarei. Fala, fio. Vai daí, filho. Fala. Ah Ok, acabei perdendo uma coisa ali, mas eu vou lá Recuperar um pouco de mana Deu bom Bem Aqui Da pra soltar o Araudo direto eu acho Não sei Não acho Ai não deu Ok, consegui matar o tarigão ali depois Nossa, que boa Ui, bola 1.600 de ouro, deixa eu fazer a minha bota Ah, vou começar a fazer o Zonya já Já tem o cronômetro Agora tá quase Quase pronto, né, mas ao menos tá encaminhado Ah, vou fazer uma má guarda do caçador Pra ter um pouco de Armadura, né, velho Pronto, pink, vamos embora Tem que pegar logo o nível 6 ou nível 9 Pra poder trocar essa coisa O aliado foi eliminado Cuidado, hein, fi, que essa bicha bate Eu sigo o caminho Sua torre foi destruída Na pena, eu queria muito jogar desordem, velho Na pena, tá muito legal de jogar Além de eu estar forte pra cacete Eu sigo o caminho O homem, desvenciado daquela hora. Uma lembrancinha de canto. O mundo pode despedaçar, mas ele deve ser. O motor está vivo. Nossa, ai... Famos errado. Eu tinha matado, já estava bom. Não pode ser. Eu tinha matado, já estava bom. Não pode ser. Eu acho que o forte do Zeraf Suporte hoje é o poke, velho. Como você consegue ter um pouco mais de sustento, de mana. Dá para pokear legal com ele. Ele tem muito sustento. Não pode ser. Deu ótimo. A gente consegue até levar a torre. Está vindo o tabote. Estarei que está bem. Não mais nenhum. Só vazar. Consegui dar B. Vamos lá. Fechar a bota de penetração. E começar a fazer isso aqui. Um pouco de redução do tempo de arcar. Ah, já fechei a zone. Pode falar. Bota de penetração e zone. Trocar o trinket para o vermelho. Então, bem. É só a gente manter distância. Basicamente nesse jogo. É manter distância para pegar assistência e kill. Para dar dano, na verdade. Não é isso. Específico. Para dar dano na teamfight. A gente dá um CC e dá ult. Cheguei. Vamos voltar para defender, velho. Vamos voltar para defender, velho. Legal. Tá bom. Só avançar bot agora. Na real tem Baron. Aí trolou muito o GPzão. O GP está roubado com essa cleptomancia. Mas nem tanto, velho. Sei lá. Eu acho que você sacrifica muito do dano no começo. Tem que pensar muito bem com quem você vai jogar contra, tá ligado? Para pegar GP. Porque eu acho que no padrão não rola, tá ligado? Porque eu acho que no padrão não rola, tá ligado? Perder o MD3 é ruim demais Ainda mais que eu já tinha ganho uma Mas tudo bem Eu acho que a gente vai perder essa também Então sempre que eu perco o MD3 eu acabo perdendo um monte de partidas seguidas Pra depois Voltar a subir É uma merda Tá bom Consegui voltar pra dar o Exaust Tancar o Exaust, né, na real Ainda dei bastante dono nas oito O problema foi que a MF não conseguiu finalizar ela Ai, GPzinho Olha a vida dessa nojentinha Vou correr lá Ver se dá pra chegar ainda, né, velho Acho que faz o Morel Ok, eu acho que eles não estão fazendo o Battle O Lee Sin não faz junto com a Vayne Só os dois não, tá legal Caraca, a Vayne não fez nada no jogo, velho Ele vai ganhar É uma tristeza isso A gente tá perdendo em rotação, eu acho Acho que eles vão ter mais 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 13 15 15 16 15 16 16 16 16 16 Talvez ainda dê, sei lá Caraca, o Renga tá carregando sozinho, velho A Renga tá acabando com o jogo sozinho Não tinha um Ard deles no mato Uma Ard deles na jungle nossa E morremos porque Os caras morreram porque não tem Ard O mundo pode desperdiçar Mas eu permanecerei Eu serei sua perdição E morre pra cá filho, não fica parado assim não Não dá muito mais Eu acho que eles estão aqui Ok, deixa eu lá fechar meu amarelo Falta um minuto e quinze ainda pro meu Zonya voltar A gente quase levou uma torre numa luta bem feita ali Eu sou ímpido do homem Pensei fazer coração congelado Mas não ia dar muito certo Bora gente Tinha cara aí Ah, esse Renga velho Tinha cara aí 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 Tinha cara aí